Chegou o tubarão, o predado dos paredões Volta o tubarão pra bater no paredão aí papai Tá ligado é? Assim ó, assim ó Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar do escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fude no escurinho E ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí papai Atualiza o teu pendrive E, ha, ha, ha Alô, paredão, eu quero festa, pare de drogadinha Vou lá para a dança no pressão e coça pra cadinha Tamo junto Caliga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar do escurinho Tu de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fude no escurinho E ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Chegou o tubarão O predado dos paredões E não dá pro todo dos FB com produções Explodiu, hein E, ha, ha, ha E, ha, ha, ha